Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês o poema do vermelho, um trecho do livro Cores em Cordel. Mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? O vermelho é uma cor quente, cor do fogo no fogão, é também a cor do molho que acompanha o macarrão para se comer no domingo na hora da refeição. Tem o vermelho da raiva, o vermelho envergonhado. Tem vermelho na geleia, de morango açucarado. E vermelho no joelho, quando ele fica ralado. O vermelho é a cor do sangue, seja do bicho ou da gente. Quem diz que tem sangue azul, mente para ser diferente. Mas é bicho como um bicho, ou é gente como a gente. Esse foi o poema do vermelho. Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!